Om Arunachala Ramana Saudações Amada Sanga Saudações Chegamos aqui então com o nosso vídeo de abertura do mês A gente já fez um agradecimento, mas eu gostaria de agradecer novamente Porque esse é o momento que a gente lembra do Dana E como vocês que estão aqui fazendo o seu Dana, a sua doação generosa Muitas vezes não sabem necessariamente como estamos aplicando Onde está sendo aplicado e etc Então assim, eu gostaria de agradecer imensamente Porque com os últimos Danas a gente conseguiu comprar duas cadeiras ergonômicas A nossa coluna agradece Não é a que a gente está usando agora, mas ela está sendo muito proveitosa A gente agradece muitíssimo As meninas já estão até paquerando as cadeiras E a gente já disse, nossa, são as cadeiras de trabalho Nem ela e nem os gatos, os gatos também já estão querendo subir Fora, então a gente não deixa A gente conseguiu comprar uma escrivaninha Que era para colocar no quarto Que assim a gente tem duas áreas de trabalho Eu trabalho bastante no quarto E trabalhava na cama E morrindo e virava e falava assim Você vai ficar torto, não sei o que Aí eu ficava falando, eu quero ficar igual o Bhagavan E aí, poxa vida, a gente tem agora uma escrivaninha no quarto Isso ajudou demais Eu também estava com o mesmo celular sei lá há quanto tempo O celular só estava dando dor de cabeça Travando toda hora Enfim, conseguimos também comprar um celular novo Todas essas ferramentas já foram devidamente apresentadas A Shri Sarasvati e Lakshmi Em gratidão a vocês que dão suporte Então, através do seu dana Nós conseguimos aperfeiçoar o nosso trabalho aqui E continuar executando essa tarefa Nós ficamos imensamente gratos E convidamos Se você quiser e puder contribuir Apoiar este empreendimento Você pode fazer o seu dana Sempre aqui em todos os vídeos Tem a chave Pix Para você poder fazer a sua doação E você também pode doar de outras formas Correto, Moine? Exatamente Você também pode compartilhar os vídeos Com as pessoas que você sente Que poderiam ser beneficiadas Com os ensinamentos que são transmitidos Aqui no nosso canal Você pode trazer questões Como é o caso do que a gente vai explorar um pouquinho hoje Refletir aqui sobre uma questão Que foi trazida por um irmão de sanga E a gente agradece imensamente Porque as reflexões As questões que são trazidas por alguém Por uma pessoa Elas acabam Essas questões Elas se expandem de uma forma Que não é mais aquela questão pessoal Na maioria das vezes não é Na maioria das vezes É algo que pode ser a questão De outros que estão aqui participando E isso enriquece demais Nessa troca Essa partilha Então com certeza a gente já disse isso Muitas vezes E vamos continuar dizendo A graça de Bhagavan Também se manifesta Na forma da sua questão Então a sua questão Ela com certeza Será questão de outra pessoa Bhagavan está nos inspirando Para isso Então a gente agradece também Essa maneira de compartilhar Mas antes de ir para a questão do dia Eu ainda gostaria de dizer Mais algumas coisinhas Primeiro Nós terminamos a leitura Do Shri Devikalotara E nós já iniciamos Os estudos Daribu Gita Então nós Todas as segundas e quartas-feiras Às 19 horas Estamos Manifestando aqui no canal Uma live Para fazer a leitura A interpretação Para meditarmos juntos Naribu Gita Essa obra que Segundo o próprio apontamento De Bhagavan Shri Ramana É tão boa Quanto o Nirvikalpa Samadhi Então se ela é tão boa Quanto o Samadhi Acho que Vocês Podem Imaginar A relevância Desse estudo Então nós estamos Muito felizes Já estamos agradecendo Desde muito tempo Aqui no canal Mas Novamente Queremos agradecer A Satsang Editora Que nos permite Fazer a leitura Daribu Gita Para vocês Então na Segunda-feira A gente inclusive Vai fazer a leitura Da mensagem enviada Pela Satsang Editora Para nós Aqui do Shri Ramana Mandir E nós todos Como sanga Como comunidade De devotos de Shri Ramana Agradecemos Então a gente vai Inclusive Inspirá-los Se você está aí Poxa Será que eu compro um livro Eu quero me dar um presente Desse de presente Aribu Gita Vai lá no site Da Satsang Editora Compre o livro Quando você compra um livro Da Satsang Editora É importante que você saiba Esta editora Não trabalha Visando lucros Ela é Digamos assim Uma instituição Sem fins lucrativos Todo o dinheiro Que entra Dos livros Que você compra São investidos Em novos livros Então essa é uma maneira Da gente Também trabalhar Junto a Satsang Editora Para divulgar Os ensinamentos Não duais Nesta nossa Terrinha Brasil Então Nós Novamente Agradecemos A Satsang Editora E a vocês Que ouvindo esse chamado Vão lá De repente Vocês querem acompanhar A gente na leitura Compre o Uribu Gita O Uribu Gita Está um pouco Fora do meu orçamento Compre um outro livro Na Satsang E contribua Essa também é uma maneira De colaborar Com o ensinamento Supremo E esse mês Nós temos evento Muito importante Também Uma lua cheia Importante Nós temos a lua cheia De Vesak Uma celebração Que acontece No mundo inteiro Porque Temos devotos Espalhados pelo mundo inteiro Do senhor Buda Então É quando nós celebramos Essa lua Em que Siddhartha Gautama Nasceu Teve o seu despertar Espiritual E também O seu Mahanirvana E é uma lua Muito importante Existem muitas pessoas Reunidas Nesse Vesak Nessa data Justamente Para meditar Para transmitir Para recordar E vivenciar Os ensinamentos Que foram deixados Por ele Então Nós aqui Também faremos Uma menção Uma homenagem Especial Nesse dia Que provavelmente Acho que cai Numa quinta-feira Dia 23 de maio Aí a gente vai Divulgar Quando estiver Mais pertinho É, na verdade A gente não vai fazer Só um evento No dia Mas a gente vai ter Uma semana especial De Vesak Então Com vídeos Chegando Durante toda a semana Trazendo Temas interessantes Do budismo Não dual Embora Vesak Seja uma lua A lua cheia de maio Ela tem Outros Eventos espirituais Siks Comemoram Jainas Comemoram Shaivas Comemoram Rambaktas Comemoram Tem muitos Acontecimentos Mas a gente Vai dar Especial Importância Relevância Para os ensinamentos De Siddhartha Gautama Ok? Acho que agora Estamos Encerrando O Atma Bodha Na mentoria Coletiva Então também Se você quiser Vim e participar Do finalzinho Do Atma Bodha Eu vou dizer uma coisa Esta é uma escritura Que se você chegar Com Como dizem Com bonde caminhando Já com bonde andando Não tem problema Dá para você sentar Na janela mesmo Na janelinha Para curtir Muito do que está sendo estudado Que é uma obra Magnífica Então se você Sentir de fazer parte Da mentoria coletiva Entre em contato Com o Mohini E dessa maneira Seja bem-vindo Venha estudar Com a gente Muito bem Então agora Vamos A questão Que nos foi Apresentada Olá Ananda Tudo bem? Gratidão A Bhagavan Que através De você E Mohini Tanto tem Me abençoado Desde que Os conheci Em 2020 Acompanho tudo O que posso Desde aquela época E tenho praticado O que aprendo Ananda Ultimamente Tem surgido A sensação De não ser Merecedor Do caminho Apontado pelo Guru Pois parece-me Por vezes Algo por demais Elevado Tal sensação Aparece Porque não consigo Me livrar De comportamentos Digamos Poucos Atívicos Quando isso acontece Sinto vergonha E culpa E tenho medo De desistir Parece que dou Passos para trás Sei que é uma Armadilha do ego E ao final Continuo mesmo assim Todavia Parece que tenho Que começar Tudo de novo E por causa disso Fico dando voltas Se puder falar Um dia a respeito Agradeço muito Harion Gratidão sempre Gratidão 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 por essa Partilha Não é exatamente Uma pergunta É uma Abertura de coração Que o irmão Traz aqui pra gente E que relevante Que importante Pra todos nós Que eu acredito Que de um jeito Ou de outro Quem nunca Quem nunca Vivenciou isso Sim E se nós não Vivenciarmos isso Nós não vamos Entender Inclusive Entender E sentir A graça Do guru Nós devemos Ser gratos Até pelo desânimo Até pelos Tropeços Às vezes Até os tombos Às vezes A gente não está Nem só tropicando A gente está Rolando no caminho Está tudo certo Está tudo certo A gente Através disso Acaba alcançando A misericórdia De Deus Que revela Os seus modos Misteriosos De Colaborar Com o devoto Shiva Na Shiva Sanhita Ele diz Eu sou Ishvara O amante Dos meus devotos Então assim Deus se posiciona Na sua revelação Não só na Sanhita Várias escrituras Ele se posiciona Como nosso amante Como nosso amado Então às vezes A gente Pode sentir Que O amado Não está aqui Para onde ele foi Então Para quem Gosta Dos cenários Lendários Míticos O devoto Nesse momento Ele está Experimentando Um pouquinho Do que Radha Sente por Krishna Então Radha Vagueia Pelos bosques Perfumados De Vrindavana Procurando E chorando A ausência Do seu amado O que é interessante Nessas obras Nessa ontologia Poética De Jayadeva Goswami É que Krishna Também está Procurando Radha E a alegria Do reencontro Não é só De Radha Também é de Krishna 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 Também sente Saudades De Radha Então O irmão Está vivendo O que ele Trouxe aqui Para nós É A descrição Do Da solitude Nos bosques De Vrindavana Onde a alma Arada Anseia Por seu amado Ai Que gostoso Sofrer De saudade Do Atma Do amado As pessoas Sofrem Por tantas Coisas Então Veja A gente poderia Estar sofrendo Porque não ganhou Na mega cena A gente poderia Estar sofrendo Porque não conseguiu Comprar o novo Sapato A gente sabe Da moda A gente poderia Estar sofrendo Porque a gente Enfim Fez uma postagem Que não teve A quantidade De viewers Sabe Você poderia Estar sofrendo Por tanta coisa E ai você olha E diz Eu estou sofrendo Porque eu me sinto Separado Do meu amado Esta é Uma angústia Sagrada Esta é Uma tristeza Toda santa Não vai ter Um só santo Na história Qualquer Que seja A tradição Sufi Cristã Budista Vaxinava Shaiva Não vai ter Um só Santo Em qualquer Tradição Do ocidente Ou do oriente No passado No presente Ou no futuro Não vai ter Um santo Que não experimentou O que você Está experimentando Porque Isso É caminho Da santidade Dentro dessa experiência Existe uma coisa Muito única Porque quando nós sentimos saudade De algo De algo De alguém De alguma vivência Que nós tivemos Muitas vezes é porque nós fomos expostos a alguma recordação Um aroma Um aroma Uma fotografia Alguma coisa que se assemelhava e que nos traz aquelas saudades, aquela nostalgia Mas a saudade do átima Mas a saudade do átima é toda preenchida porque ele está em toda parte Então todos os grandes sábios, todos que falaram a respeito dessa saudade, desse sofrimento sagrado, falaram o quanto cada coisa na natureza, cada detalhe da vida, cada momento, cada respiração trazia essa saudade Porque estava totalmente preenchida da presença da presença do amado Então ao mesmo tempo, é um grande paradoxo porque se ele está o tempo todo em toda parte, se ele é a própria consciência que nós somos Como nós estamos sentindo saudades de algo que está sempre presente o tempo todo, nos envolvendo Dentro, fora, em todos os lugares Então, por isso que esse é um caminho Por isso que essa trilha, quando experimentada, ela deve ser levada em alta conta Porque o nosso coração é um sinal, aquilo que vem no nosso sentimento é sempre algo muito relevante e importante na nossa jornada É, porque veja, se você derrama alguma lágrima pela falta de comportamento virtuoso Porque você não fez uma opção satívica saudável, em amplo sentido E se isso puder te levar para a contrissão É aí que existe o caminho de transformação Como pode se abrir um caminho de transformação Se você não se arrepende Ou seja, se você não é soerguido para o lugar do discernimento E esses momentos, eles são muito propícios para a leitura da Bhagavad Gita Que além de irada chorando a ausência de Krishna, o seu amado Nós também temos a imagem de Arjuna Que tendo que enfrentar os seus amigos, os seus parentes, os seus gurus Do outro lado, na batalha Arjuna tinha como inimigo Gurus Imagina Então ele sente que as flechas caíram O arco e a flecha caiu da mão dele Os nossos comportamentos Pouco virtuosos Pouco satívicos Horas Por que eles se repetem? Porque eles se tornaram nossos, entre aspas, amigos Quem já sofreu a traição de um amigo Sabe o quanto dói a traição do amigo E todas as vezes que a gente se deixa conduzir Pelas nossas paixões As nossas paixões são esses amigos traidores Elas nos traem Porque elas proporcionam um prazer Fugaz E desconforto Longo Não perene, né? Mas longo Longo desconforto A gente começa a perceber que Isso que me dava prazer Tá começando a me dar desprazer Ou até me dar um prazer Mas é um momento muito fugaz de prazer Para um momento muito longo de desprazer Saiba Pode já ter começado O que você levanta Pra mim Indica Que os hábitos nocivos Estão perdendo o sentido A dor pode ser Relacionada, né? Estar relacionada com o fato De que O que será de mim Quando todos os objetos De deleite e de prazer Não se apresentarem mais Como deleitosos Então também é natural Que se levante uma certa resistência Ao processo Você diz que Você está acompanhando o canal Desde 2020 Ou seja Você provavelmente já ouviu Um bom apanhado De apontamentos de Bhagavan E de outros Grandes mestres Grandes almas E escrituras sagradas Você diz que Você está acompanhando E tem praticado O que você aprende Então, calma Ah Ou a barria mudará, né? As divindades colocando A mãozinha pra frente Assim, sabe? É um gesto, né? O que que é? Shiva está Destruindo o ego Então numa mão Ele tem o tridente Que ele perfura O arrancara Com as paixões Inerentes a ele E com a outra mão Ele diz Calma Eu sou o seu amante Eu sou o seu amado Fica tranquilo Calma Não é você Que está fazendo Você diz Que Tem surgido A sensação De não ser Merecedor Do caminho Apontado Pelo guru Pois parece-me Por vezes Algo por demais elevado Você está certo É algo por demais elevado E você está certo Você não é merecedor Eu não sou também Nenhum de nós é Merecimento Significaria Que a gente fez Alguma coisa De muito extraordinário De extraordinário Que validasse O olhar amoroso De Bhagavan Para nós Não O olhar amoroso De Bhagavan Para nós De Deus Para nós É totalmente Gratuito É por isso Que Deus O guru E o ser Derramam-se em graça Guru É aquele Que é Pesado Ele é gordo Ele está pesado Ele está pesado Do que de bem-aventurança E graça A graça A graça misericordiosa Se derrama Sobre nós Mesmo que nós Não tenhamos feito Nada Em favor de Não somos nós Que escolhemos o caminho Supremo O caminho Supremo Está nos Transpassando Se você Se você puder Com essa fala Extinguir Completamente Essa angústia Haverá grande Alegria Para sua alma Mas nem isso Vai interferir Na graça De Deus Então você pode Ficar Absolutamente Em paz Por saber Que você Não é merecedor Porque a graça De Deus É amor Inexprimível Que se doa Porque doar-se É a sua própria Natureza transcendental Tem uma Coisa que eu gostaria De trazer Pegando as suas Palavras Assim Quando você diz Que parece Que dou passos Para trás Uma coisa Muito bonita Sobre Esse caminho O caminho Que nós Isso que nós Estamos buscando É que ele Não é algo Que vai acontecer No futuro A realização Segundo as próprias Palavras De Bhagavan Não é algo Que não existe E passará A existir Em algum momento Ela já é Porque se fosse Algo que Viria a existir No futuro E que não existe Agora Como assim Tudo que surge Tem o seu fim Então assim Também seria A realização Ela Seria transitória E impermanente Como O são As coisas Na manifestação Dual Mas a realização Ela já é Aqui e agora Então como é Possível Dar passos Para trás Se nós Não estamos Nos movendo De verdade Então Essas armadilhas Do ego Como você Mesmo coloca Sei que é Uma armadilha Do ego E ao final Continuo Mesmo assim Todavia Parece que Tenho que Recomeçar Tudo de novo E por causa Disso Fico dando Voltas Será que Que não são Sensações Causadas Pela mente Que diz Que existe Um lugar Para se chegar No futuro Porque todas Essas imagens De dar passos Para trás De dar voltas De ter que Recomeçar Diz respeito Ao tempo E ao espaço É uma É uma percepção Que ela Cabe Na dinâmica Do tempo Espaço Estava indo No supermercado Lembrei Que esqueci A carteira Então Eu tenho Que dar passos Para trás Para voltar A pegar A carteira Mas aí Quando eu vou Eu lembro Que eu esqueci Outra coisa E aí Eu tenho A sensação De estar Dando voltas Ok Isso faz Sentido Dentro Do campo Dual Da nossa Manifestação Aqui Do que a gente Faz Nas dinâmicas Do corpo Dos afazeres Das funções Mas no ponto De vista Do ser real Ele já é Então Existe Essa Identificação Que é o ego Que vai dizer Você não conseguiu Você isso Você aquilo É demais Para você Você vai ter Que começar Tudo de novo Estes são Os principais Obstáculos Aliás É um só É o pensamento Eu É Esse falso Eu Essa ideia De ser Um ser Separado Que causa Essa Obliteração Na nossa percepção Daquilo que já é Da realidade Que já é Então Os ensinamentos Eles têm justamente Essa função Claro Sempre que nós Encontramos Uma angústia Para todas as Angústias Existirá um Ensinamento De Bhagavad Para nós Muitas vezes É o mesmo Que é aplicável A todas as Angústias Mas muitas Vezes Tem algo Muito Específico Que o mestre Trouxe Para iluminar A nossa alma O nosso coração A gente tem aqui Um apontamento Separado Mas antes Eu quero Trazer para você Uma questão Não sei Não sei se ela vai ser Uma pergunta matadora Para a angústia Mas Só observa isso Se você tem a sensação De que você está Dando passos Para trás Ou que você está Dando voltas É porque Os comportamentos Que você está Ajuizando Como negativos Hábitos nocivos Pecaminosos Queira Chame Como quiser É porque Você está Revisitando eles Ou seja É algo que você Está sentindo Estou de novo Aqui Estou de novo Aqui Ok Há o comportamento Que repete Mas também Não há a sensação De que você É sempre você Se você Se você der foco Por comportamento Você vai achar Que O seu esforço É em vão Agora se você Começar a perceber Que Por detrás Da ação repetitória Existe Um eu Que sempre É o mesmo A própria ação repetitória Se converte em caminho De autoconsciência Por isso que Para o guiane Para o sábio Não existem virtuosos E pecadores Simplesmente Não existe Existe Para o nosso Ponto de vista O que é importante É Eu reconheço Que certos Comportamentos Não fazem Sentido Para isso Que eu sou E portanto Eu não estou Empreendendo Um caminho Para me tornar Iluminado Eu sou a luz Iluminando o caminho É Simplesmente Uma mudança De ângulo Para você olhar A coisa Por um outro Viés Por uma perspectiva Diferente Bhagavan Em alguns momentos Ele diz isso Atmavichara É só uma mudança De perspectiva Não há razão Para desânimo Trata-se De um diálogo Você faz o inquiridor E o Bhagavan Pode ser? Pode ser Minhas tentativas De concentração São frutos Perdão São frustradas Por súbitas Palpitações Do coração E acompanhadas E acompanhadas Por respirações Duras Curtas E rápidas Então Meus pensamentos Também saem Rapidamente E a mente E a mente Se tornam Incontrolável Em condições Saudáveis Sou mais Bem sucedido E minha respiração Para Com profunda Concentração Há muito Há muito Embora 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 estivesse Perturbada Por respirações Curtas E rápidas Embora Embora parcialmente Em si Têm um efeito Deprimente Aumentando Consciente Não está deprimido Nem é imperfeito É sempre feliz O sentimento Contrário É um mero Pensamento Que na verdade Que na verdade Não tem resistência Livre-se Dos pensamentos Por que Alguém Tentaria Meditar Sendo O ser O Atman A pessoa Permanece Sempre realizada Apenas Fique Livre De pensamentos Você acha Que a sua saúde Não permite Sua meditação Essa depressão Deve ser Atribuída A sua imagem A sua origem A origem Está na errada Identificação Do corpo Com o self A doença Não é do Atman É do corpo Mas o corpo Não vem e diz Que está possuído Pela doença É você É você Quem diz isso Por que Porque você Identifica-se Erroneamente Com o corpo O próprio corpo É um pensamento Seja como você Realmente é Não há razão Para ficar Deprimido Então eu trouxe Esse apontamento Porque Do mesmo jeito Que Bhagavan Está dizendo Não há razão Para ficar Deprimido Serve para tudo Não há razão Para ficar Entediado Não há razão Para sentir-se Culpado Não há razão Para entristecer-se Não há razão Para angustiar-se Não há razão Para qualquer uma Destas qualidades Limitantes Se você Simplesmente Não pensar Os passos Que você Dá para trás É o que Bhagavan Nos diz Volte pelo caminho De onde você Veio É apenas Para se olhar Melhor Dar voltas Transmuta-se E vira Para Dakshina Ao redor Do Atman É você Gravitando Ao redor De você Mesmo E como Acredito Que podemos Ainda Por mais um Apontamento Eu gostaria De trazer Aqui Morrini Faz a leitura Para a gente De um Conselho De Paparandas Embora Paparandas Vá falar Do Sadhana Em Mantra Yoga Eu senti Que deveria trazer Inclusive Porque nestes Momentos Que a gente Está se sentindo É Assim A graça de Shiva Está vindo E está Esgarçando Nosso coração Para que possa Transbordar A graça Pode ser Muito bom A gente Aplicar Um pouquinho De Mantra Yoga Mas Mesmo Que você Não queira Aplicar Mantra Yoga Porque Não é um Sadhana Que você Tenha Facilidade Então Você pode Ouvir Esse Conselho De Paparandas Entendendo Que ele Está Dizendo Do Mantra Yoga A investigação Do eu É a Mesma Não Desanime Com a Queda No seu Progresso Espiritual Sem Se Intimidar Você Deve Continuar Repetindo O mantra As Mudanças Dentro De você Ocorrem Gradualmente O controle Completo Da mente Não É Alcançado Dentro De um Curto Período De Prática O Progresso Interno Está Acontecendo Em Você A mente Externa Pode Permanecer Por um Tempo Impura Seu Sadhana No entanto Não Será Em vão Por Fim Isso Lhe Dará Força Para Triunfar Sobre Sua Natureza Interior Não Dê Lugar A Decepção Deus É Sua Ajuda Ele Certamente Salvará Você Se Você Confiar Nele Você Também Pode Separar Digamos Meia Hora Todas As Manhãs Para Repetição Mental Silenciosa Do Mantra E Meditação Sentado Em uma Postura Ereta Com Os Olhos Fechados E Ao Mesmo Tempo Visualizando Deus Em Seu Coração Em Outros Momentos Você Deve Cantar O Mantra Para Si Mesmo Então Algumas Pessoas Podem Considerar Que Este Apontamento Ele É Inferior Por Envolver As Ferramentas De Corpo Falemente Nós Estamos Combatendo Uma Natureza Inferior Adquirida Falsa Um Eu Impostor Então Algumas Vezes Como Bhagavan Diz Nós Vamos Precisar De Um Espinho Para Remover O Outro Espinho Ele Traz Essa Imagem Que Você Está Caminhando Na Índia Caminha Descalça Você Está Fazendo Sua Prada China Descalça E Pisou No Espinho Você Pega Outro Espinho Para Tirar Aquele Espinho Então Também Vale Trazer Um Apontamento Radical Mais Elevado Não É você Quem Está Fazendo A sua Liberação Recorde-se Sempre Deus É a sua Ajuda Ou Shiva Está Fazendo O Nosso Sadhana É Só Para Preenchimento Que é Um Dos Sentidos Da Palavra Do Nosso Cotidiano Já Já Eu Estou Aqui No Sansar E Tenho Que Receber O Parabra Da Karma O Karma Que Já Amadureceu Que É inevitável Eu Ocupo Minhas Horas Com Sadhana Enquanto Shiva Faz O Seu Trabalho Shiva Está Fazendo Que Estas Partilhas Aqui Estas Leituras Possam Trazer Ao Irmão E a Toda Sanga Reflexões Interessantes Que Sá Grandes Insights Que a Graça De Bhagavan Nos Lave Nos Abençoe Om Namo Bhagavate Shri Ramana Hari Om